Música Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fernando Bainharoli, sou professor de Biologia do Cursinho e do Colégio Singular de São Bernardo. Dando continuidade ao tema anterior, a gente vai ver a droga cocaína e a metafetamina comparando com a heroína a ação dela sobre o nosso sistema nervoso. A grande maioria das drogas que nós veremos nessas aulas, elas são associadas a um neurotransmissor que eu já comentei na aula passada, super importante, que é a dopamina. Talvez o principal neurotransmissor excitatório do seu sistema. Ele é produzido principalmente na região mais central do seu sistema, numa região chamada AVT. E ali, toda vez que é estimulado, você libera a dopamina e essa dopamina age em relação mais geral no seu sistema nervoso em várias partes. Então, cada droga teria uma ação, uma resposta específica a determinados estímulos que ela dá em determinadas regiões do sistema nervoso. A cocaína e a metafetamina, elas são... o processo de resposta é muito semelhante. Tanto é que os sintomas de quem usa essa droga são semelhantes. Emagrecimento, perdição de apetite, excitação. A ação, o mecanismo de ação de cada uma delas muda, mas a resposta seria a mesma. A dopamina é tão importante que ela tem cinco receptores. Então, cada receptor seria estimulado no momento, em cada região do cérebro, dando esses comportamentos de drogas. Você consegue ver a ação geral do seu neurônio que envolve a dopamina. Eu tenho o neurônio pré-sináptico, que é esse que tem a vesícula, com a parte cinza, esse quadradinho cinza, essa pecinha cinza, que seria a dopamina. E embaixo, recebendo a informação, você tem o neurônio pós-sináptico, que é aquele que está com o receptor, onde você vai ver que esse pedacinho cinza está encaixando perfeitamente nesse receptor. Normalmente, você tem essa dopamina liberada durante um certo tempo, ela estimula o que precisa, depois ela sai. Como que ela sai? Existe um transportador de dopamina no neurônio pré-sensorial, aquele que liberou. Justamente para ela agir e voltar para o sistema, voltar para o seu neurônio para liberar depois. Uma vez que ela entrou de novo no neurônio, ela vai ser destruída por uma enzima chamada MAL, como você consegue ver aqui no esqueminha. Onde que a cocaína agiria? A cocaína impede, aqui a substância amarela seria a cocaína, ela impede a recaptação de dopamina. Se ela impede a recaptação de dopamina, ela deixa a dopamina agindo mais tempo no seu sistema. É por isso que, sabendo que a dopamina é excitatória, é por isso que a cocaína, ela causa essa excitação, essa euforia. A dopamina dá essa sensação de bem-estar. Normalmente, você libera comendo chocolate, escutando uma boa música, que você considera boa, a sexo. Então, essas ações liberam dopamina, dão prazer. Quando você usa cocaína, a quantidade de dopamina liberada e o tempo de ação é muito grande. Então, você fica super estimulado. Como é um sistema de recompensa importante para o nosso sistema, ela causa um vício muito grande. E a metanfetamina, ela age também no mesmo sistema, nas mesmas vias, de uma maneira um pouquinho semelhante. Uma vez que você ingeriu a metanfetamina pelo transportador de dopamina, como a formata é semelhante, ela entra no neurônio pré-sináptico. Uma vez que a metanfetamina está dentro do seu neurônio, ela ocupa o local onde estava a dopamina, como você consegue ver aqui nesse esquema. As vesículas com dopamina, agora são ocupadas dentro dela com metanfetamina, e a dopamina sai dessa vesícula. Uma vez que ela saiu da vesícula, ela é liberada na feina sináptica, e ela aumenta a excitação, semelhante ao cocaína. É isso, cocaína e metanfetamina, ação parecida. Não esqueçam de importante, ação da dopamina no sistema de recompensa. Até o próximo vídeo.